Bom dia, muito obrigado a todos que me parabenizaram hoje, que é o meu dia do aniversário. Muito obrigado, Dona Neca Machado, por me receber em sua residência, com todo o seu carinho e afeto e a sua delicadeza ímpar, que você sabe receber as pessoas. Te amo, Neca, muito obrigado por tudo, por estar aqui dividindo esse momento contigo, tomando um pouquinho do seu tempo precioso. Bom dia.